Bem-vindo, meu querido irmão, bem-vinda, querida irmã, à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Nós estamos no mês de junho meditando sobre o ícone da Mãe do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora, que através dessa imagem, dessa pintura, deste quadro, qual é o título que a gente dá a ele? Este ícone, traz-nos a imagem do amor misericordioso de nosso Deus. Falar sobre este ícone, falar sobre esta imagem de Nossa Senhora, nos leva a meditar sobre a paixão, a encarnação, a vida de Jesus. Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, traz um semblante grave, melancólico. Na história desta meditação, nos diz que Maria contempla o sofrimento de Jesus e o acolhe nos braços, quando ele, marcado pela imagem mostrada pelo arcanjo Gabriel, se vê profundamente constrangido, e como todo filho, recorre aos braços da mãe. O arcanjo Gabriel apresenta a Jesus quatro cravos e uma cruz, por quê? Já nos levando a entender que a paixão do Senhor acontece desde a encarnação. Esta é uma meditação bonita de Santo Afonso, quando ele faz a nossa reflexão sobre o mistério do Natal. Desde lá, desde a encarnação do verbo, nós vamos perceber o quê? O amor misericordioso de Deus. E neste ícone do Perpétuo Socorro, é exatamente isto que o autor quis nos mostrar. Maria acolhe seu filho no colo, porque ele traz esta memória da paixão redentora, o verbo que se encarnou no meio de nós e que ali, diante do mistério da cruz, do cravo, do sofrimento, da dor, da humilhação da cruz, recorre à mãe. O ícone da mãe do Perpétuo Socorro tem esta espiritualidade profunda de nos ajudar a meditar, refletir e fortalecernos diante do mistério da dor, da morte, com o semblante sereno, mas firme e seguro. Segurando nas mãos de Maria, a mãe do Perpétuo Socorro, nós conseguimos resistir, caminhar, manter-nos firmes e de pé. Meditar esse ícone de Nossa Senhora, meu querido irmão, minha querida irmã, fortalece a nossa caminhada, a nossa luta, fortalece os nossos desafios, para que nós não deixemos-nos sucumbir por eles. Vamos nesses dias pedir a ela, Mãe do Perpétuo Socorro, a vós recorremos, a vós pedimos, dai-nos a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.